Eu vou chamar ela que é a terceira pessoa mais famosa de Belém depois dos dois peitos da Fafá. Vem pra cá, Joelma! Linda! Vamos lá! Parou, o saxofone que sempre me atrapalhou. Joelma, muito obrigada por você ter vindo. Eu sou muito sua fã, fã do seu trabalho, fã sua como pessoa, como mulher, como intérprete. Eu acho lindo usar a palavra intérprete. E você agora passou por um momento que você tá mudando sua carreira, disco novo, visual novo. Como é que foi isso? Você foi passar um flúor no dente, falaram, quer um peito, quer um silicone? Como é que funcionou? Cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas foi do nada? Falou, hum, cirurgias. Não, eu tô falando tudo, geral. É do geral, é? Geral, geral. Eu não esperava, eu não pedia, eu não queria, né? Mas quem manda é o papai do céu. É Deus. Ele diz assim que eu quero, assim que vai ser e assim foi. Mas você teve uma personal stylist que falou pra você que você devia dar uma repaginada. Isso. Você não falou pra ela você também, querida? Mas ela também fez. Ela passou pela mesma experiência que eu. Como é que foi essa experiência? O que você mudou? A Maris, que é a minha personal, ela apareceu na minha vida através de uma amiga e disse assim, eu vou preparar tudo pra ti, não te preocupa com nada. Quando você for fazer seu show em Goiânia, você vai chegar lá, vai estar tudo pronto. E foi o que aconteceu. Só cheira isso aqui, você desmaiei. É, eu desmaiei lá. E aí quando eu acordei, estava tudo pronto. Estava maravilhosa. Está linda e já era linda antes. Agora, tem que falar, então quer dizer que você vendeu 15 milhões de CDs com a cara errada e com a cara errada? Não importa. Não importa. Continua linda e já era. E como é que você está encarando essa nova fase? Você ficou com medo dessa carreira nova, dessa mudança toda na sua vida? Sempre dá um medinho nessas fases. Não, eu fiquei com medo de não superar o que eu estava passando durante a separação, né? De não conseguir perdoar. Quando eu perdoei, eu digo agora, é as estrelas. Eu não perdoei ele. Não? Mas não tem problema, você é muito mais evoluída e maravilhosa. É, ó, perdoar é uma coisa, confiar é outra. Exatamente. Entendeu? A gente não deve guardar coisas ruins dentro da gente, que isso impede a gente de ser feliz. E ninguém vai me impedir de ser feliz nesse mundo. Exatamente. É o que eu falo também para um ex-namorado meu, que eu não vou expor, Vitor do Tayangá. Você não vai me impedir de nada, querido. E eu sei tua senha do Face até hoje, eu mudo teu status na hora que eu quiser, babaca. Agora, o que você acha que não mudou em você depois dessa grande mudança? Ah, a guerreira. Que eu sempre fui, desde o início. Maravilhosa. E você já ganhou vários prêmios como vocalista, obviamente, da banda, mas nada se compara a ter sido considerada quatro vezes uma das mulheres mais sexys do mundo. E paz, vem, esse ano eu também fui considerada e fiquei na frente da Gisele. Agora, o que a gente ganha com isso? O que muda das nossas vidas com isso? Nada. Não muda porra, a gente não ganha um centavo. Apenas eu gerei memes. Memes me zoando. Agora, depois dessas mudanças todas no seu visual, rolou até um convite para você posar para a Playboy, né? Não, já tinha rolado antes. Já tinha rolado. É, tinha rolado antes, rolou depois. Para mim também rolou convite. Meu para eles, eles falaram, não queremos. Eu falei, bacana, eu respeito. Vocês me ligaram? Não, estou esperando. Ótimo. Mas você tem uma vontade de posar nua? Você posaria nua? Não posaria nua, não tenho vontade de... É uma coisa que me constrange muito. Eu não consigo ficar pelada. Nunca? Nunca. Mas não, só não sou... Só, só é. Mas você se fotografa nua? Você está... Não! De jeito maneira. E essa foto aqui é de quem? Sacanagem. Joela, você é uma mulher poderosíssima, plena... Ai, cara, que foi desesperada. Você sabe muito o que você quer, mas aqui no programa, quem faz as regras sou eu. E esse é o quadro, meu programa, minhas regras. Quer dizer assim, quer dizer assim, tipo assim, me lasquei. Eu vou dar regras, a gente vai continuar a entrevista, mas você vai ter que meio que continuar com essas regrinhas. Então, com a dopa fechada, deixando o ninho do Dr. Silvio, qual é o teu grande sonho? O meu grande sonho? Eu tenho muita saúde, vou concluir a minha estrada. Saúde? É só, só. E continuar a tua carreira, ou o teu sonho não é carreira? Pretende ter nós filhos, não? Quem sabe? Quem? Quem sabe? Quem sabe, exatamente. Joela, um show inesquecível e turquê. Um show, um show inesquecível e turquê. Turquê? Que Deus, você está falando? Um show, um show. Show. Eu sei, é show. Inesquecível. Turquê. Onde que foi? Ah, tornê. Hã? Tornê? Tornê? Tornê é tornê. Tornê? Tornê é tornê. Tornê é tornê. Tornê é tornê. Onde que foi essa tua tornê? Não esqueci. Tornê é tornê-lo. Na Angola. Na Angola. Na Angola? Na Angola. Na Angola. África. Na África? Maravilhoso. Agora, Joela, com os lábios grudáveis. Qual as melhores qualidades que você valoriza numa pessoa? Ah, a sinceridade, a verdade. A verdade. Aham. O que é a beleza pra você? A beleza? O caráter. Exatamente. Você tem alguma mania? Alguma coisa antes de entrar nos shows ou não? Eu tenho. Qual? Eu sempre oro a Deus. Cobro? Oro! Sempre oro a Deus. E agora, como réptil, Joelma. Alguma vez na sua vida já puxaram no capote? Várias vezes. Várias vezes. Como você lidou com isso? Normalmente. Normalmente? Normalmente. Como é que a Joelma usa... Machinadores. A Joelma... Manda calma. Calma. Manda calma. Tranquila. Aham. Jobs. Você começou a sua carreira solo. Como é que você, hoje em dia, escolhe o seu repertório? Ó, geralmente, eu não escolho sozinha. Eu gosto de pedir opinião do balé, dos músicos e tudo mais, porque nós somos um grupo. Eu acho importante isso. E eu acho que também quem tá de fora vê melhor. Eu sempre gosto de ouvir as pessoas. E você acha mais fácil ou mais difícil agora que você decide tudo o que se passa na sua carreira? Eu achei mais fácil. Tenho mais a minha identidade, 100% eu. Não precisa mais ficar dividindo opinião. Não precisa mais. Bom, eu quando recebo aqui um homeopata, eu uso as homeopatias. Quando eu recebo aqui um cirurgião, eu arranco um pedaço de mim. E como você canta, esse é o quadro. Tu canta, ex-anjo. Eu vou fazer uma entrevista, a gente cantando. Eu falo cantando, você responde cantando. E assim, uma grande parada que eu vou me arrepender depois. Por favor. João Helena, quando você descobriu que tinha talento pra música? Quando eu estudava, segundo ano, um amigo me falou isso. Você ainda tem contato com esse Brothers? Semana passada, mês passado, a gente se falou. Foi um encontro íntimo? Ou apenas amigos que se encontram e trocam carícias bacanas? Sou amigo, muito amigo. Eu quando estou com meus amigos, ensabou todos eles. Mas isso sou eu. Outra pergunta, em que lugar? Do Pará fica, Almeirim. Trinta e seis horas de Belém, Almeirim. As margens do rio Amazonas, a minha piscina. Amazonas. Mas você vai pra lá, por terra ou pelas águas. Por terra, pelas águas e pelo ar. Mentira, por terra não. Eu pesquisei Almeirim. Eu pesquisei Almeirim e vi que a cidade tem meia habitante por metro quadrado. Como era pra tocar só meia pessoa. Eu, criança, eu, criança, andava de calcinha, brigava futebol, jogava peão. Era a criança, eu, criança, andava de calcinha, brigava futebol, jogava futebol, jogava futebol, jogava futebol, jogava futebol. Eu, criança, andava de calcinha, brigava futebol, jogava futebol. Joelma, eu sei que você é uma pessoa muito brincalhona. Eu já vi você, inclusive, em programas brincando. Você era essa pessoa, né, que brincava na rua, brincava com os meninos. O que vocês brincavam lá? É, eu jogava futebol, peão, punava pipa. Lá tinha um apagaio, né? Gente, eu passava o dia todo na rua. Você tem um peão, né? Tenho. Tu trouxe isso? Tá lá no camarim. Eu também tenho um peão que eu brinco. Cadê meu peão? Cadê? Esse é o peão que eu brinco muito. E aí? Jorjão, tudo bem? Vão brincar mais tarde? Não, é, sim, senhora. Claro, sim, senhora. A gente se encontra. A gente se encontra. Pode ir. Esse é o meu peão que eu brinco hoje. Bom, eu quero falar mais sobre essa sua vida de infância, essa brincadeira toda no quadro do momento Brincadeira com Joelma. Como é que era essa brincadeira? Vem pra cá, Marcão, com as cordas, com tudo, pra Joelma. Bom, disse que você pula corda bem, é verdade? Caraca, eu era pirralha, né? Agora, descalço, eu tô de salto. É, eu vou tirar também aqui. Caraca. Pra gente fazer uma entrevista com cordas. É? Deixa eu ver se eu consigo pular de salto. É que você consegue tudo. Vai dar merda, vai dar merda. Vai quebrar o chão, puta que pariu. Menina, esse chão é cara demais. Eu queria fazer uma entrevista com cordas, mas eu não tenho medo. Peraí que, a gente vai mais devagar que eu tenho medo. Quantos shows você já fez nessa turnê nova? Não contei ainda, não. Não contou ainda, não? Não. Mas você pretende, agora, até o final do ano, onde é que vão seus shows? Eu tenho uma turnê na Europa, e outra na África, e, claro, eu vou viajar o Brasil todo mostrando um novo show. Satisfeita com o seu novo? Você vai ter? Demais! Obrigada! Vamos sair, pelo amor de Deus, que eu tô empatando! Parabéns. Joama, eu tô com um pouquinho de vontade de vomitar, mas acho que não tem problema, acho que não vai trabalhar o nosso programa. Jones, você lançou o seu CD no ano passado e acabou de gravar um DVD deuso e maravilhoso agora. E tiveram... Como é? Oh, tô vendo tudo azul! Como é o nome? E tiveram várias participações, né? Teve Vete, Sou Anja Almeida, que eu não conheço, mas amo demais, verdadeira, eu conheço, eu quero ver com ela, eu adoro ela. Você chamou essas mulheres justamente pra celebrar essa nova fase da minha asma e celebrar essa sua nova carreira com essa força feminina falando sobre isso? É legal, né? A música que eu gravei com a Ivete tem tudo a ver. Com a Sol também. São duas mulheres poderosas. E a mulherada tá tomando conta aí, né? Você já alguma vez bateu o cabelo tão forte, tão forte, que o seu rosto deu uma desorganizada e uma sombrancelha sua saiu do lugar, deslocou uma retina e os seios da farda eram uma leve inchada? Não, nunca. Graças a Deus. Você não fica enjolada? Não. Eu faço um negócio desse, já me vem toda a poruruca, todo o... Mas é o costume. Se você fizer todo dia, todo dia, todo dia, vai o teu organismo acostumado. Bom, João, a gente vai conhecer agora esse poder maravilhoso da sua jogada de cabelo no quadro Bate Cabelo, Joelma. Bom, Joelma, a gente sabe muito da sua habilidade. Eu primeiro vou pedir pra você, com o poder dos cabelos, tentar acertar uma bolinha com uma bateção de cabelo. Como assim? Joga, faz assim. Ah, tá, vai lá. Boa! Vai. Maravilhoso! Incrível! É, agora... Como é isso? Eu vou ter que... Agora, tocar um pandeiro. Com o poder dos cabelos. Que isso, gente? Maravilhosa. E agora é o inacreditável. É o que todos falam. Tá, tá, mas será que é possível? Eu digo que sim. Eu conheço o Joelma há muitos anos. E eu vou fazê-la, com o poder do Bate Cabelo, quebrar esse grande e pesado pedaço de madeira. É incrível! É incrível! É um milagre, é algo maravilhoso. Meu Deus! Nunca antes visto. Joelma quebrou um pedaço de madeira com o seu cabelo. Joelma, ter bailarinos foi uma ideia sua? Ou lá no Pará é o seguinte, você fala, oi, chegam bailarinos, não se faz nada sem bailarinos. Está no banheiro, tem dois caras dançando. Como é que funciona essa escolha para entrar? Tem que ter tanta energia quanto você, né? Só era eu de cantora, né? E eu gravava o show e achava muito chato. E aí eu coloquei um casal de dançarinos, e aí já melhorou, né? Aí resolvi trocar de roupa várias vezes, aí melhorou mais ainda. Vai ser aos pouquinhos, né? Bom, você trouxe os bailarinos, porque eu também trouxe. E a gente vai fazer um quadro, que é o duelo de coreografias, mas o nome certo é William Wack, me dá um dó. Vem pra cá. Vamos ajudar um pouco. Atrasou um pouco nesse movimento, até o dia que terminar. Eu não quero nenhum tipo de energia negativa aqui. Aquele ali não era o teu peão? O que houve? Mudou do nada. É, eu continuo sendo peão. Entendo. Seu nome de guerra? É, João Maurão do Armário. João Maurão do Armário, obrigada. E eles são do Passinho, e são maravilhosos, eu admiro muito. E nós temos aqui um time, e você tem o seu time. Então a gente vai colocar uma música, você vai escolher alguém para disputar com um deles. E é um grande duelo, valendo porra nenhuma, valendo nada. apenas pelo poder da dança. Tá legal. Se eu puder não participar, agradeço, porque talvez tenha falecido já tem 10 minutos. Eu escolho pra começar, eu vou com Sabrina Brings. Eu vou de Sabrina Brings, irmão. Eu vou de Jéssica Campos. Opa, Jéssica Marceira. Você começa a batalha. Jéssica Marceira. Vamos lá. Jéssica Marceira. 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 Eu vou ouvir de Samara Filippo. Eu vou ouvir de Samara Filippo. Você vem de quem? Do cowboy lá. Que não é mais cowboy. Eu não sei mais o que ele é. Começa a batalha. Já me arrependi. Bacana, bacana. Esse foi o nosso segundo round. Agora a Samirred, tá? Cenoura 25. Roger Ramil. Cenoura 25 contra Jonas Martão do Saco. Uau! E pó de freio. Vai tudo! Joela, somos nós, meu irmão. Eita, vamos lá. Lembrando que eu sou uma senhora. Lembrando que eu sou uma senhora, somos nós. Bora lá. Só abrir esse zíper aqui que tá foda. Eita, vamos lá. Vamos lá. Eita, vamos lá. Eita! Eita, vamos lá. Eita, vamos lá. Acabei de ver um parente meu Obrigada, Joelma Pode ir tomar um soro, um pedialite